Você tá buscando por uma oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando em casa? O famoso trabalho em home office? Trabalhando no conforto da sua casa, na sua tranquilidade, sem ter que ficar todo dia se deslocando pro trabalho e perdendo tempo? Então nesse vídeo eu tenho uma excelente oportunidade pra você. Eu estarei listando pra você dois cursos de duas áreas que estão crescendo muito e que precisam de cada vez mais profissionais, que estão crescendo junto com a internet. E pra você que assistiu esse vídeo até o final, olha, você vai ter uma oportunidade incrível que se você perder você vai se arrepender muito. Então assiste esse vídeo até o final que com certeza vai ter uma oportunidade que você vai gostar muito. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Como vocês têm notado, nos últimos anos, devido a todos esses problemas que o mundo vem enfrentando, o trabalho em home office tem crescido cada vez mais. E muitas pessoas falam que o trabalho em home office vai acabar. Em algumas profissões sim, mas em algumas outras não vai acabar. Como por exemplo o setor da tecnologia, o setor da internet, nunca vai acabar. A gente sempre vai ter o trabalho em home office e vai ser um negócio assim, pessoal. Que cada vez mais vai ser mais tendência e cada vez mais pessoas vão ser necessárias nesses trabalhos. E uma das áreas, pessoal, que cada vez mais precisa e está com cada vez mais demanda de profissionais é a área das edições de imagem e também edições de vídeo. Como vocês sabem, a internet tem crescido muito, assim como o marketing tem crescido muito. E os profissionais desses dois setores, eles são muito necessários para esses segmentos. E assim, a demanda por profissional de edição de imagem e edição de vídeo é muito grande. Então por isso, pessoal, agora eu vou listar para você dois cursos que você pode fazer em um curto período de tempo que você vai ter uma formação completa e também vai conseguir ingressar no mercado de trabalho. E o melhor de tudo, pessoal, lembrando para você mais uma vez, o link dos cursos vai estar na descrição e se você assistir esse vídeo até o final, você vai ter uma oportunidade incrível que vai valer muito a pena e vai te ajudar muito. O primeiro curso da nossa lista que é muito importante no setor que cresce muito é o curso de design gráfico. Basicamente nesse curso, pessoal, o que você vai estar aprendendo? Você vai estar aprendendo a utilizar os principais softwares de edição de imagem, como o Photoshop, o Adobe Illustrator, o Corel Draw. Então você vai aprender tudo a respeito desses softwares de edição de imagem. Além disso, uma outra coisa que é muito importante e que o pessoal da área de edição costuma até brincar, que você vai aprender o processo criativo. Você não vai ser apenas um operador de software. Não, você vai entender todo o processo criativo. Como criar um design, como criar uma logo, como criar uma arte, como fazer a criação, como ter a criatividade. Você vai entender e aprender o processo criativo a aprender a ter criatividade, que é muito importante nesta área. E esse profissional, pessoal, ele é muito importante nas mais variadas empresas. Como, por exemplo, nas redes sociais, nós temos as empresas que fazem as publicações das suas propagandas, que postam conteúdo nas redes sociais. No próprio YouTube, as thumbnails são profissionais de design gráfico que fazem. Assim como várias outras coisas, como, por exemplo, mídia física, folder, logomarca, fachada de empresa. Tudo isso, quem faz, quem elabora, é o profissional de design gráfico. E se você parar e andar na rua, você não vai ver que cada vez mais as fachadas, as coisas estão bonitas? Isso tudo é responsabilidade desse profissional. Então, cada vez mais, ele tem mais importância no mercado. Então, como ele é cada vez mais necessário, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que você tenha cada vez mais demanda profissional. Por isso, ele é um profissional muito valorizado. E olha, pessoal, nesse curso, no link da descrição, você pode fazer esse curso por apenas R$397, uma formação completa que você vai aprender sobre todos os softwares e todo o processo criativo por apenas R$397. Mas não fica com medo, não se assusta, porque lembra, no final do vídeo você vai ter uma oportunidade incrível que você não pode perder. O segundo curso da nossa lista é o curso de editor de vídeo. Nesse curso, pessoal, você também vai estar aprendendo sobre muitas coisas e os principais softwares de edição de vídeo, como, por exemplo, o Adobe Premiere, o Adobe After Effects, Cinema 4D e o Final Cut. Você vai estar aprendendo as principais ferramentas e as principais funcionalidades de todos esses softwares de edição de vídeo. Além disso, pessoal, uma outra coisa que é muito importante é que não basta apenas ser um operador de software. Você tem que entender as principais técnicas de edição. E nesse curso, você vai aprender todas elas, todas as principais técnicas de edição, tudo o que um editor de vídeo precisa saber, você vai estar aprendendo ao longo desse curso. E assim, pessoal, esse curso também é cada vez mais importante, porque se você observar, os produtores de conteúdo, o pessoal da internet, eles precisam cada vez mais desse profissional. Como, por exemplo, aqui no YouTube. A maioria dos youtubers, dos produtores de conteúdo, tem um editor. Eu, particularmente, recebo proposta de editores de vídeo todas as semanas. E a proposta que eu recebi até hoje, do menor valor para edição de um vídeo, foi de R$ 200. Então, pensa, se você editar dois, três vídeos num dia, em uma semana, em um mês, quanto que isso dá? Isso dá o quê? Isso dá um bom dinheiro. Então, assim, pensa, o menor orçamento, o orçamento mais barato para os meus vídeos, que é uma edição tranquila, de R$ 200, pensa vídeos mais elaborados, pensa você editar mais vídeos por semana. Então, isso dá uma boa remuneração. Além disso, não existe apenas o YouTube, o pessoal do TikTok. Também a maioria tem editor de vídeos para fazer todos aqueles efeitos, para fazer aqueles cortes, para tudo ficar bem organizado, bem legal. Até mesmo no Instagram, nos Reels, no IGTV. Assim como no Facebook, todas as empresas, os produtores de conteúdo, os bloqueiros, todos eles precisam de editores de vídeo. Então, isso mostra que esse profissional, com o crescimento do TikTok, do YouTube, do Facebook, do Instagram, esse profissional vai ser cada vez mais necessário. E você vai precisar de cada vez mais editores de vídeo. Portanto, quem trabalhar com edição de vídeo, vai receber cada vez mais oportunidades, e assim pode encontrar uma excelente remuneração. E esse curso, pessoal, você também encontra a versão completa dele, que você vai aprender tudo por apenas R$397. Mas não se assusta, não precisa ficar com medo, porque agora você vai receber uma excelente oportunidade que, olha, você não pode perder. Vamos lá, pessoal, pensa comigo. É melhor do que fazer um curso, você ter dois cursos. Você ter a formação completa. Você ser o cara do design, mas você também ser o cara de edição de vídeo. Porque, por exemplo, vamos supor, um YouTuber, ele vai querer que você edite o vídeo, e que também faz a thumbnail, e que também faz o post no Instagram. Então, você vai querer resolver todos os problemas que ele precisa. Porque um cliente, ele não quer que você faça uma coisa, ele quer que você faça o máximo de coisas possível. Então, seria melhor se você tivesse a formação completa, fazendo o curso de edição de imagens, o design gráfico, e o curso de edição de vídeos. Por isso, pessoal, a galera preparou uma grande ajuda para você. Para você que está assistindo esse vídeo até agora, você vai ter uma grande oportunidade. Você vai receber esses dois cursos, os dois, os dois cursos, pelo preço de um. Então, basicamente, você vai comprar um curso, e você vai receber o outro de graça, totalmente gratuito. Então, ao invés de você pagar duas vezes R$397,00, você vai pagar apenas um, e você vai receber os dois cursos. Então, você vai ter uma formação completa nos dois cursos. Então, você compra um curso, e você recebe o outro. Os dois cursos por apenas R$397,00. Então, olha, se você quer receber essa oportunidade, o que você tem que fazer? Clica nos links na descrição, na página do curso, vai ter um WhatsApp no canto, como você está vendo. Clica nesse WhatsApp, que você vai entrar em contato com o consultor deles. Lá, ele vai estar te orientando para conseguir essa grande oportunidade. Então, olha, aproveita essa oportunidade, porque, com certeza, isso é algo que vai te preparar muito bem para o mercado, porque você vai ter uma formação completa. Então, aproveita que você pode ter os dois cursos, pelo preço de um. Isso é uma oportunidade que você não encontra todos os dias. Então, o link vai estar na descrição. Clica no link, depois no WhatsApp, e conversa com o consultor deles, que, com certeza, ele vai te ajudar a conseguir essa grande oportunidade. Então, é isso, pessoal. Não perde tempo. Clica no link na descrição. Então, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que, com certeza, estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo e uma dica e uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma